Tão sonhado reservatório, poço artesiano, nós conseguimos aí finalizar. Talvez tantas energias negativas foram três poços furados para um dar certo. E deu certo, graças a Deus. Conseguimos aí fazer o projeto do reservatório. Tivemos que cancelar esse projeto, essa execução. A empresa começou errada, refizemos a licitação. Outra empresa ganhou, veio e fez. Está ali o reservatório instalado, a bomba instalada. A grande necessidade que tinha disso acontecer aqui no bairro Boa Esperança. E hoje é uma realidade sendo entregue aqui para a população. E acreditei que no prazo de dez dias já vai estar essa água sendo distribuída aqui para toda a população.